Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações da região metropolitana do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio iniciou na terça-feira, dia 14 de março, a vacinação de reforço em profissionais de saúde com 50 anos ou mais. Na segunda-feira, dia 13, começou a imunização de gestantes e puérperas. O reforço com a bivalente continua para o público em geral, a partir dos 60 anos, e em pessoas com imunossupressão a partir dos 12 anos de idade. Devem procurar os postos para testagem em pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e alterações no olfato ou no paladar. A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias vem trabalhando na realização de obras importantes para a prevenção de deslizamentos por todo o município. Um muro de contenção de 20 metros de comprimento total e altura variável entre 14 e 16 metros está sendo construído na Rua 12, na Vila Canaã, situada no quarto distrito da cidade. A área também recebe a execução de duas escadas hidráulicas para dissipar toda a água da encosta, além da construção de mais 40 metros de cortina para conter os deslizamentos da rua. O objetivo é proporcionar mais segurança para os moradores. A Prefeitura de Belforrocho recebeu na última quarta-feira, dia 15 de março, uma visita técnica da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio, a EMOP, para viabilizar um projeto de duplicação das vias no viaduto imperial que liga o município até Mesquita. O projeto tem como objetivo desafogar o trânsito na região. Através dos alinhamentos de forças entre a Prefeitura e o Governo Estadual, a comitiva esteve presente no local para compreender a logística de expansão e os detalhes da intervenção ainda serão formalizados. A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti, em parceria com as Secretarias Municipais de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Educação, realizou a capacitação Qualifica a Doença Falsiforme no auditório do Meriti prévio no Jardim Meriti. Profissionais de estratégia de saúde da família, administradores dos postos, agentes comunitários de saúde, superintendentes e diretores de saúde participaram da reunião sobre essa doença que é comum entre a população afrodescendente. O evento marcou também o retorno das atividades do ambulatório que acompanham os casos da doença no município. A Prefeitura de Nova Iguaçu está investindo ainda mais em cultura na cidade. Está sendo feita a aquisição de equipamentos imobiliários para o Complexo Cultural de Nova Iguaçu, formado pelo Teatro Silvio Monteiro, Biblioteca e Galeria. Já foram colocadas 150 poltronas novas, com brasão do município bordado, do teatro que está sendo todo remodelado depois de 20 anos sem reforma. A iniciativa vai trazer mais conforto para frequentadores e artistas. A ideia é futuramente criar uma escola de teatro no espaço. A Prefeitura de Niterói segue com serviços de recapeamento de ruas na cidade. Dessa vez, os trabalhos ocorreram na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, em Piratininga, na região oceânica. Os investimentos previstos em recapeamento para 2023 são de 40 milhões de reais. Pescadores do bairro Gradim, em São Gonçalo, participaram da Operação Saúde, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do município, através do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Pesca, na manhã da última quarta-feira, dia 15. A ação ocorreu na sede da Associação de Pescadores Livres do Gradim e Adjacências, tem como principal objetivo orientar e conscientizar a população sobre cuidados importantes com a saúde. Para saber mais informações da sua região, acesse o nosso portal tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e, é claro, nos seguir nas redes sociais. Um excelente final de semana e até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho